The Game Awards aí tá chegando e a nomeação dos jogos de jogo do ano vai aparecer agora em meados de novembro pode aparecer em breve inclusive né, eu acho que vai aparecer talvez lá pra semana que vem mas pode ser que agora que esse vídeo tá saindo daqui a pouquinho apareça os nomes né e nós vamos aqui tentar ver e prever quais serão os jogos do ano porque esse ano tá bem curioso, esse ano é difícil você apontar com 100% de certeza qual será o ganhador qual 100% de certeza vai entrar como jogo do ano, é um ano interessante, eu acho que vai ser um GOT muito divertido de assistir então eu vou fazer aqui nesse vídeo os jogos que eu acho que vão entrar como GOT esse ano e você deixa aí nos comentários quais vocês acham que é a lista de vocês, são seis nomeados jogos do ano então vamos ver quais serão esses seis pra mim lembrando que eu estou fazendo isso aqui com base no que eu acho que vai entrar e não que são os meus GOTs os meus melhores jogos do ano, porque tem jogo aqui que eu fui mais pelo consenso popular do que eu acho que vai entrar porque tem jogos aqui que eu ainda não joguei ou joguei pela metade enfim, vamos ver esses jogos, deixa seu like e se inscreve no canal se você quiser participar pra concorrer ao Playstation 5 Pro clica aí na descrição rapidão ó, vai lá que vai ser final do ano e vamos nessa pro vídeo então, aqui estão os jogos, eu coloquei os jogos que são mais prováveis a aparecer tá, e desses jogos eu vou escolher seis que eu acho que vão estar presentes no The Game Awards e quais desses aqui eu acho que não vão estar alguns daqui que eu peguei foram que eu vi algumas pessoas comentarem também ah, esse jogo tal, aquele jogo tal pode entrar e eu achei interessante, tá bem, só pra deixar claro, foi o que eu falei nem todo jogo aqui eu joguei então, Tekken 8 eu não joguei Metafora estou na metade Like a Dragon, o Infinity Wealth eu não joguei fora que o resto eu joguei tudo joguei todos e zerei todas, né mas enfim, tá mas eu tô indo com base realmente no senso popular né, das pessoas aí, tá então, vamos lá o primeiro jogo que eu acho que é basicamente certo entrar é difícil, muito difícil ele não entrar é o Metafor, né o Metafor é um jogo muito bacana até onde eu joguei aqui, eu gostei bastante e eu tô vendo a galera cascando elogios pra ele ele, se eu não me engano, foi a maior nota do ano se não foi, foi uma das maiores notas que a gente teve esse ano então eu acho que o Metafor, ele é um jogo que vai entrar aí fácil e pra mim, eu acho que é o jogo que pode ganhar o jogo do ano tá, eu acho que o Metafor é o maior candidato pra ganhar o jogo do ano pra mim se for falar, ah, aposta um aí eu acho que o Metafor ganha, tá então já coloquei logo aqui porque pra mim é o mais unânime entrar outro que eu acho que é difícil ficar de fora é o Final Fantasy VII Rebirth porque até antes do Metafor ele ainda era considerado por muitos o vencedor de game do ano então, eu acho que é justo, eu acho que ele vai entrar eu acho que ele não ganha mais jogo do ano por causa do Metafor que é um jogo de nichos parecidos, né são jogos RPGs e ele pode ganhar jogo do ano, tá então, acho que entra esse ano, a maioria dos anos, né tem jogos indies que eles entram mas, por exemplo, ano passado foi difícil, ano passado tinha muito AAA bom e acaba que entre indies e AAA bom acaba que os AAA, por ter mais orçamento eles se sobressaem em relação aos indies então, em 2023 a gente não conseguiu ter muitos jogos é... indies pra disputar esse ano, eu acredito que há espaço pra indies e como vocês estão vendo aqui o indie que tá aqui nessa lista e pra mim, eu acho que vai aparecer lá é o Balatro, cara o Balatro é um jogo legal pra caramba é um jogo muito divertido de cartas ali com poker e... você não precisa saber jogar poker ele tem leves regras de poker, eu diria mas um jogo de cartas com roguelike que vicia é muito bom muito gostosinho simples, rápido você pega ali o esquema eu acho que foi um dos melhores indies que eu joguei esse ano entre outros indies tem o Animal Well que é muito bom também mas eu acho que o Balatro é melhor que o Animal Well tem o Thank God You Are Here que também é um indie pouquíssimo falado que eu achei muito divertido tem outros jogos indies que eu tô querendo jogar ainda que merecem, né mas eu acho que eles vão aparecer lá no indie mas o indie que eu acho que vai se destacar pra ser listado no game do ano eu acho que pode ser o Balatro e eu acho que ele pode ocupar uma posiçãozinha especial aí, tá? vamos lá outro jogo que eu acho que vai entrar vamos jogar tudo pra cá depois a gente vai organizando, né? outro jogo que eu acho que vai entrar nessa lista e eu acho que seria muito legal ele entrar é o Silent Hill 2 Silent Hill 2 surpreendeu a todos todo mundo muita gente não esperava que esse joguinho aqui fosse tão bom muita gente não imaginava e o jogo é bom foi muito bem feito foi feito com carinho bem detalhado muito bom altura de Resident Evil 2 altura de Resident Evil 4 não tão, né um primor técnico igual mas ele consegue sim disputar com esse jogo que eu achei que seria muito difícil o Resident Evil 2 o 4 também entrou na lista de GOT então eu acho que o Silent Hill merece entrar na lista de GOT tá? e eu diria no final eu vou falar sobre isso no final eu vou falar, tá? vamos lá sobrou mais alguns jogos aqui bem Stellar Blade Stellar Blade, guys pra mim Stellar Blade não não entra, cara não entra em lista de GOT acho que ele pode concorrer aparecer ali em jogo de ação mas lista de GOT Stellar Blade pra mim não tem cacife pra entrar nessa lista é um jogo bacana de ação, etc mas é um jogo bem ok bem ok, galera esqueceu até meio que relativamente rápido do jogo né é um jogo bacana eu diria que é um jogo bacana mas pra disputar GOT eu acho que esses 4 jogos aqui eles são mais de peso que o Stellar Blade na minha opinião, tá? outro que eu acho que não entra Tekken Tekken não joguei Tekken, tá? eu acho que foi o jogo de luta mais bem avaliado do ano mas por ser jogo de luta e tal eu não vejo muita ele entrar difícil né então eu acho que é bem difícil esse jogo entrar agora um que eu acho que assim pode entrar tá? e eu acho que talvez entre sim é o Astro Bot mano o Astro Bot eu acho que ele entra tá? boas notas não que notas seja 100% critério pra ele entrar na lista de GOT tá? mas é um indicativo se a gente for ver a maioria teve notas boas né? é e o Astro Bot não que foi muito bem recebido é um jogo legal é um jogo muito bacana divertido ele tem um bom ritmo ele tem boas referências ele apela bastante pra aquele lado nostálgico de ser né? então o Astro Bot eu acho que ele entra na lista de GOT né? agora vamos lá aqui começa a ficar um pouco mais complicado a gente escolher eu vou começar eliminando jogos que eu acho que não vão entrar Shadow of the Tree é uma DLC se entrasse seria histórico e interessante se entrasse não ganharia eu acho mas seria curioso ia ser a primeira DLC que entraria na lista de GOT no fundo do meu coração eu acho que eu ia achar legal mas eu acho que não entra tá? eu acho que Shadow of the Tree ele não entra ele não concorre ao GOT ele pode aparecer lá na lista de melhores RPGs talvez volte a aparecer talvez possa até ganhar alguma coisa eu não sei mas GOT acho que não aí começa a ficar um pouco mais complicado Black Mythil Kong o nosso xodó inclusive um dos jogos que eu torceria ali pra entrar pelo menos mas Black Mythil Kong eu acho que Black Mythil Kong ele não entra na lista de GOT tá? primeiro ele tá em volta em polêmicas né? não em relação ao jogo em si nem em relação ao diretor e alegações do diretor do jogo e a gente vê assim teve uma certa resistência por parte da mídia em relação ao Black Mythil Kong e são eles que escolhem então eu acho que ele não vai entrar pelo Josh Hick Game Awards o Josh Hick Game Awards do Black Mythil Kong só entrou no Ultimate GOT né? porque foi votação popular já na escolha das listas lá de jogos que são feitos por sites ele não entra eu acho que isso pode refletir talvez gostaria de ter errado o Black Myth ele foi ele teve bastante apelo popular foi um jogo aí legal é um jogo bacana mas eu acho que ele não entra e se ele entrasse tá? se o Black Myth por algum acaso entrasse no GOT eu acho que ele não ganharia ele pra mim não é GOT material tá? eu acho que o Metafor leva em cima dele é um jogo bacana mas ele tem seus problemas mas enfim não é um jogo pra mim GOT material aquele jogo que você olha nossa esse aqui é GOT ou é quase fácil ser um GOT não então eu acho que se ele entrasse ele não ganhasse não ganharia mas eu acho que ele não chega a entrar galera eu acho que ele vai aparecer nos jogos de ação e se ele não aparecer em quase nenhuma categoria aí eu acho bem estranho né? e aí a gente fica entre dois jogos Like a Dragon Infinity Wealth que é é um jogo muito bem elogiado aí pela galera tá? eu não cheguei a jogar mas a série Yakuza sempre tem uma narrativa uma história envolvente muito boa então eu não duvido que esse jogo seja absurdo de bom e a gente tem o nosso Zeldinha né? o Echoes of Wisdom que também é um jogo bacana né? o Zelda eu cheguei a jogar e zerar eu gostei dele tenho meus adenos em relação a ele tá? mas mas assim eu colocaria o Zelda no lugar do Like a Dragon eu acho que o Like a Dragon não entraria por que que eu tô falando isso? guys olha a lista de GOT desde 2020 não tem um jogo que não seja da Nintendo lá o Zelda Echoes of Windows é absurdo não mas ele foi bem recebido ele foi um jogo bem recebido no geral é um jogo divertido é um jogo bacana né? ele traz inovações dentro da série Zelda Top Down o que é legal eu acho que ele entra tá? eu acho que ele entra acho que no máximo que pode acontecer é talvez algum desses jogos aqui sair pro Infinity War entrar talvez um Balatro possa sair um Astrobot Astrobot é difícil pode sair acho que pode tá? então esses aqui são pra mim os jogos que concorrem tá? ao GOT são esses 6 aí será que a gente vai acertar esse bolão? não sei não sei a gente vai acertar esse bolão pode ser que a gente erre por um pode ser que a gente erre por vários e surpreenda-se mas eu acho que serão esses jogos aí que vão aparecer na lista de GOT aí jogo do ano qual deve ganhar? repetindo pra mim pra mim o vencedor do GOT vai ser o Metafor tá? Ares qual você quer que ganhe? eu gostaria que o Black Miff ganhasse mas partindo do pressuposto que ele não ganhou eu ficaria feliz com o Balatro ganhar eu sempre gosto de jogo o Indizinho ganhar é legal né mas que não vai acontecer mas eu acho que no fundo do fundo do meu coraçãozinho eu torço pra esse bichinho aqui mano eu gostei muito de Silent Hill 2 mano dessa lista aqui eu acho que o que assim é porque o Metafor eu não zerei mas dessa lista aqui tirando o meu vício que eu fiquei pelo Balatro no quesito detalhes no quesito carinho no quesito comparação com o clássico as mudanças que ele fez mano Silent Hill 2 é maravilhoso eu sei que é um remake e isso cria polêmicas pô o remake deveria ganhar mas cara o Silent Hill ficou muito bom eu achei que ele ficou especial demais ficou bacana demais então pra mim o Silent Hill eu torço pra ele eu torço pra ele ganhar mas eu acho que pensando friamente quem vai ganhar o Metafor e se essa for a lista a gente não tiver o Black Misfil Kong que eu torço pra ele também vai ser aquela torcida meio Vasco eu sou vascaíro não vai ganhar mas eu vou torcer se o Black Misfil entrasse mas assim torcendo mesmo eu acho que o Silent Hill pode ter chance de ganhar acho difícil mas pode ter chance de ganhar mas acho que o Metafor ganha eu acho que o Rebirth não ganha o Rebirth já não ganha porque assim não faz sentido na minha opinião o Rebirth ganhar e o Metafor perder são dois jogos JRPG um tá sendo muito mais elogiado que o Rebirth até na questão história que tem as críticas do Rebirth então acho que o Rebirth ele não ganha Zelda só aparece Zelda Jamé ó Zelda Jamé ganha vamos lá vamos tentar fazer umas apostas aqui Zelda Jamé ganha Astrobot eu acho que não ganha tá e aí sobraria pra mim essas três aqui essas três Masterpiece aqui ó essas três pra mim que eu acho que seriam os vencedores com mais certeza no Metafor tá mas é isso o que vocês acham? você acha que vai ganhar Metafor? você acha que vai ganhar Silent Hill? você acha que o Kong vai entrar aqui e pode ganhar? eu acho que se o Kong entrar ali não ganha galera não criei muitas expectativas e não falo nem por questão de nossa a mídia tá contra o Kong é porque o Kong é legal mas eu não sei se ele tem aquele pesão de gote sabe eu não sei explicar velho eu não sei eu não sei eu acho o Silent Hill um pouco mais especial no questão peso por exemplo o Metafor pela história e até onde eu pude acompanhar ainda a narrativa tá bem louca sei lá loucuras loucuras mas pra mim esse daí deixa aí nos comentários quais vocês acham que vão entrar deixa aí né os 6 que vocês acham e a gente vai vendo quem vai acertar quando tiver as revelações e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo um abraço um beijo e até a próxima tchau tchau